A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de outubro. E temos aqui mais uma leitura do nosso devocional. O devocional Mesa dos Pães, volume 3, que hoje nós temos aqui o título Um Mandamento. Não adulterarás. Há mais ou menos 3 mil anos, viveu um grande homem que serviu uma grande nação sob o grande e absoluto Deus. Esse homem era Davi. Ele era tão poderoso que 62 capítulos do Antigo Testamento foram dedicados a sua biografia e aproximadamente 59 referências do Novo Testamento chamam a atenção das pessoas para esse homem. Muito mais do que a qualquer outro personagem bíblico. Entretanto, Davi também cometeu uma série de pecados que produziram graves consequências. Ele cometeu um adultério. E ao invés de enfrentar o fato e admiti-lo, Davi ocultou-o como um crime premeditado. O homicídio de Urias, o esposo de Betseba, a mulher com quem tinha adulterado. Leia 2 Samuel capítulo 11. Outro pecado cometido por Davi foi o da hipocresia e o do engano. Durante meses ele usou de hipocrisia e de engano, de tal maneira que se poderia pensar que o Deus Santo estava adormecido sem nada a ver. Mas Deus é santo, justo e disciplinador e usou um homem de grande integridade, um profeta chamado Natã, que lhe disse a verdade. Esse confronto foi breve e eficaz, pois Deus expôs Davi e lhe deu a sentença em quatro palavras, tu és o homem, segundo a Samuel capítulo 12, versículo 7. Diante disso, Davi humilhou-se e em seguida saiu da angústia e da culpa. 2 Samuel capítulo 12. Isto é convidativo. Davi cometeu um adultério, panejou e matou o marido de Betseba e viveu essa mentira durante meses. Mas, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, está escrito. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que foi errado naquele tempo continua até hoje. Estragar um casamento com uma relação adulta continua sendo um pecado deliberado, embora muitos façam isso com naturalidade. em Salmos capítulo 32, versículo 3 e 4, está escrito. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destil. Talvez haja milhares de casos secretos na sua cidade, mas Deus já viu e Ele está agindo para provocar arrependimento nos corações. Davi humilhou-se e recebeu o perdão e a restauração de Deus. Não o podemos julgar. Bom dia para você e Deus abençoe. Deus fala com você?